Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 039, quinta-feira, 07 de julho Coral vibra com o sucesso de seu plano Mas Luz não morre Luz pensa ter sentido alguém a empurrar pela escada Mas não diz nada a Victor Pois não pode provar Cacilda parece estar melhorando E Guilherme a leva a casa de Estrela para visitá-la Cacilda já se deu conta que Guilherme não é mais uma má pessoa E que o malvado é Leon Parra Quando Leon vê uma foto de Estrela em uma revista Decide ir à capital para se vingar dela e de Guilherme Ele ordena a Tubarão que roube o bebê de Esperança Quando nascer e leve até ele na capital Martin não sabe o que sentirá quando o bebê de Esperança nascer Pois não pode se esquecer que ele é fruto de uma violação Salvador finalmente manda uma carta a sua família dizendo que está bem Que tem um bom trabalho e vive confortavelmente Desafortunadamente Salvador perde seu trabalho em um café E não tem como pagar o aluguel da vila onde vive Mas decide não voltar ao povoado Pois sente vergonha Já que todos pensam que ele vive muito bem E estão orgulhosos dele Salvador, desesperado Chega a pensar em roubar uma joalheria Em praia escondida Estão preparando o início das operações da cooperativa de Victor E todos pensam que tudo vai melhorar com ela Olá, obrigado por assistir nosso vídeo Resumo e novela Saiba dos próximos resumos Inscrevendo-se em nosso canal Clicando aqui De um joinha clicando aqui E ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend